Acho que o Pouatã seria um estímulo para ele, sim. Lutar com o Pouatã seria um estímulo para ele, sim. Como ele já foi campeão na categoria de baixo, o Pouatã subindo, acho que tem uma conversa ali, sim. Financeiramente também seria uma luta estúpida em termos de dinheiro. Vai ser o tempo exato. Se acontecer, o Pouatã bate no Roundtree e o Kankalev perde para o Rakit, vai acontecer isso. O Pouatã vai ter um tempo de respiro, vai ter feito ali um ano maravilhoso, com três lutas. Vai respirar um pouquinho, vai ganhar um tempo para ganhar mais massa muscular, para ficar mais pesado, mais forte. Enquanto isso, os caras estão brigando lá em cima. O John Jones, cara, eu tenho a impressão... Não sei, o John Jones é um cara movida desafio. Eu tenho a impressão que o John Jones, depois de Miotic, ele vai parar. É a minha impressão, tá? Eu não acho que ele vai ficar lutando contra o... Não que ele tenha medo, não é de medo. Um cara como o John Jones não é medo. É bobeira isso. Não é isso. Eu acho que o John Jones vai ganhar o Miotic. Eu acho que ele ganha o Miotic. E, cara, meio que já está cansado, entendeu? Eu acho que ele também está cansado. Já para provar, né? Já provou tudo. Subiu de divisão. Ganhou o Sirio Gani, que era um hype da divisão. Aí vai e bate o Miotic, que é considerado o melhor peso pesado da história do UFC, que defesa o cinturão. Eu acho que ele ia ficar meio... Caraca, meu irmão, vou pegar um moleque novinho agora que não tem muito para me dar, tipo, no sentido de legado. Não tem. O Aspinal é uma pedreira. O Aspinal é um monstro. Mas não é... Ficar dando mole para o azar para quantas gerações, né, meu irmão? Quatro, cinco, seis. Uma hora o corpo pede a conta, né, cara? Já não está garoto, entendeu? Não é um cara que... A gente sabe que cuida tão bem assim do corpo. É um cara que gosta das festas. É um cara que gosta de relaxar quando está em off. Então, não é um cara obcecado, assim, por treinamento, que está focado o tempo todo. Não é. Nunca foi. Então, eu não vejo o John Jones ainda disputando muitas lutas na categoria dos pesos pesados, não. Eu acho que o Miotic é o foco dele. E se ele bater o Miotic, eu acho que ele continua se ele perder para o Miotic. Entendeu? Acho que aí ele vai querer revanche e tal. Vai travar um pouco a categoria. Eu acho que ele fica a se perder. Mas se ele vencer, eu acho que ele encerra a carreira dele. É a impressão que eu tenho, não só pelas postagens dele, mas pela característica dele que nós estamos assistindo há anos e anos e anos, como ele faz pós-luta, né? Depois que ele se tornou o John Jones, ele já não é aquele cara que é tão assíduo no octógono, já é aquele cara que gosta de festa, é aquele cara que gosta de curtir, envolvido em alguns problemas, enfim. Creio eu que o Miotic seja o incentivo que ele precisa para continuar treinando, pegar esse legado do Miotic, né? Eu vim aqui batendo no maior peso pesado do UFC, né? O cara que tem mais defeito de cinturão, enfim. Eu vim aqui vencer. Então, eu sou o melhor de todos os tempos, não tenho mais papo nenhum, eu sou o Golt e acabou. Encerra a questão de Golt. Eu sou o Golt e acabou. Para, né? Intocável. Eu não vejo o John Jones com estímulo para pegar um menino que está subindo a ladeira correndo a 100 km por hora. Eu não vejo, sinceramente. Ele estava com... O Verdun esteve comigo aqui semana passada, né? Aí a gente estava trocando uma ideia sobre o encontro dele com o John Jones, cara. O John Jones já chega nele pedindo para ensinar a happy face. Verdun, me ensina aquela cara. Eu falei, pô, Verdun, só você, cara. O John Jones fazendo careta para fazer aquela happy face dele. E aí ele falou que, pô, a primeira vez que ele ficou trocando ideia é um tempão com o John Jones, né? O John Jones perguntou para ele do Miotic, né? Você sentiu ele forte e tal? Aí o Verdun falou, cara, o Verdun é uma figura, né, cara? Ele é muito genuíno. Aí ele falou, pô, cara, eu não senti nada. Eu treinei para fazer uma luta de três rounds, mas eu estava tão emocionado de estar em Curitiba, na minha casa, com estádio, com 40 mil pessoas que eu acabei não valorizando, não treinando como ele merecia, né? Se eu tivesse com o olho de tigre que ele estava, teria sido uma grande luta. Não sei se eu venceria ou se ele venceria, mas teria sido uma grande luta. Mas eu estava tão desforcado, né? A diferença da luta que eu ganhei o Citron do Caim Velasquez para essa luta, porra, foi gritante e tal. Aí o John Jones, ah, eu também percebi isso em você e tal. O Verdun estava me contando lá que eles ficaram um tempão lá contando uma ideia. Foi bem maneiro. Legal, legal. Mas o Verdun também sentiu isso, que acha que ele não tem essa motivação para continuar. Fazer essa com o Mioti que provava que é o maior peso pesado em termos de títulos, né? Assim, de tempo e títulos. E parar, né, cara? Eu acho. Pode ser, pode ser, mas a gente sabe que o UFC, às vezes, pô, pode botar um caminhão de dinheiro ali para ele e botar ele para lutar. Pode ser que aconteça. Ele é um cara motivado a desafios, não sei. Mas pelo panorama, pelo que ele vem apresentando, falando, tudo isso, e o que a gente acompanha ele tantos anos, eu acho que o Mioti, ele encerra a carreira, abre ali a categoria para um novo rei, para um novo lutador. Ali, aí sim, Tom Aspinel deve fazer uma defesa e aí o Poiton... Agora, uma coisa interessante, Carlão, olha só, você mesmo, eu acho que já falou isso. Uma coisa é o John Jones pegar o Aspinel. Outra coisa, talvez para ele, sendo uma proposta daquelas milhares que você falou, o UFC bota o dinheiro na mesa, é foda. Talvez, dependendo do que o Poiton fizer, ganhou o Ankalaev, atropelou geral. Se o UFC oferecesse o Poiton, talvez o risco para ele fosse menor, fossem muitos milhões, porque ia ser uma luta para parar o mundo, dependendo do que o Poiton fizer aqui por diante. E aí, quem sabe, ele pode vencer o Mioti que fazia o Poiton. Aí, sim, é um estímulo. Acho que o Poiton seria um estímulo para ele, sim. lutar com o Poiton seria um estímulo. Para ele, sim. Como ele já foi campeão na categoria de baixo, o Poiton subindo, acho que tem ali uma conversa ali, sim. Financeiramente, também seria uma luta estúpida em termos de dinheiro. Acho que ia ser a luta mais... Menos risco para ele, na teoria. Mais cara da história, essa luta mais cara da história em termos de geração de dinheiro, de bônus, de bolsa, de tudo, com certeza. É a luta que ia para o mundo, como você bem colocou. Eu acho que, sim, se ele vencer o Miotic, o Poiton começar a continuar vencendo todo mundo como está vencendo, lutando com a Kalaeva, enfim. E eu acho que aí o próprio Dana White vai empurrar o Poiton para cima para fazer essa luta com o Poiton buscando o seu terceiro cinturão contra o Goltz, que é o John Jones. Pode ser que aconteça, sem dúvida nenhuma, seria um estímulo a mais para ele. E é uma luta que todo mundo está pressionando, mesmo o Dana falando que isso não vai acontecer, é que eu acho que o Dana está tendo uma visão mais imediata. Agora não vai acontecer mesmo porque o John Jones tem ali os seus compromissos e o Poiton tem os seus compromissos. Então, o Poiton tem, pelo menos, na categoria, duas lutas. Agora com o Khalil e depois o Ankalaeva. Então, a gente sabe que o Poiton tem duas lutas para fazer na categoria nos próximos meses. Agora, no ano, e logo no início do ano que vem também, o Ankalaeva. A grande probabilidade de que aconteça o Poiton tem mais duro para fazer. O John Jones tem a luta dele para fazer. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas faz sentido o que você falou. Faz sentido, né? Uma luta dessa é uma luta que envolve milhões e milhões e aí a conversa muda, né?